Dá tempo aqui, meu diretor Rodrigão? Rodrigão, nós tamo junto, viu, fi? Oi, Nico, aqui é o Anderson Tavares, do Alto Bela Vista, hein? Tchó, tchó! Manda um abraço pra minha esposa, Sara Mendes, que tá rindo à toa. Por que que ela tá rindo? Porque tá bebendo? Deixa eu ver lá. Por que ela tá rindo à toa? Ah, por conta da vitória do Galão na Massa? Aí, Gabigol! Todo mundo te homenageando no seu aniversário, hein, Gabigol? Rapaz, nunca viu Gabigol? Ser tão afrontado no aniversário como dessa vez. Coitado do Jarão, nem final Corinthians dele foi. Já começa por aí. Oi, Nico, boa tarde. Aqui é a Iracema. Ah, Iracema, é o nome da minha mamãe. Alô, dona Iracema! Aqui é a Iracema de Veneza e Patinga. Ouvinte assíduo do seu programa, que é o melhor da tarde. Você é mais que nota mil! Aí, ó, viu? Viu? Nico, por favor, manda um abraço pra minha irmã, Iracide Coronel Fabriciano. Ela fez aniversário sábado. Iraci! Um beijo pra você. Em nome da Iracema, cujo nome é que nem o da minha mãe. Um beijo pra você. Tem um poema que chama Iracema, não tem? Tem. Próxima! Oi, Nico, boa tarde. Tudo bem, querido? Querido, tá bem. Tô bem, tô bem. Sou Kelly de Toflotone, bairro Grão Pará. Manda um alô para os meus pais, lá na Vila Betel. Seu Almir e Dona Lena, lá na Vila Betel. Beijo pra vocês aí. Somos todos seus fãs. Te amamos, Nico. Um cheiro pra ti. Eu quero esse cheiro. Eu vou abraçar agora. Aí, ó. Aí, ó. O Gabigol também, tudo ele põe, negócio de gatinho, essas coisas. Né, Gabigol? Próxima! Põe gato na hora que aparece o cachorro, Gabigol, ó lá. Boa tarde, Nico. Aqui é Daniel Cavalcante, da Flotone. Fala do bairro Joaquim Pedrosa, assiste seu programa todos os dias. Manda um abraço pra todos do meu bairro. Abraço aí pra todos do Joaquim Pedrosa, em nome dele, Daniel. Daniel e os seus cachorros. Que ele é Fox Paulistinho ou é Piche? Piche, né? Late. Piche, late. Eu conto aqui o Jurinho, meu amigo, o Júnior Pinheiro, eu tinha um pincho que ele morreu dormindo, sonhando. Bravo. Bravo. Dormindo, ele sonhou. É, tô falando sério. Morreu dormindo, de fato. O cachorro era tão bravo, ele sonhou que tava correndo atrás de alguém. Cruz Credo. O nome dele era Bambam. Boa tarde, Nico. Um abraço pra você e um abraço pro meu irmão Adilson e Turmalina. Sou a Tina do IP. Tina! Beijo pra você. Um beijão pro Adilson lá no Turmalina. Próxima! Aí. Sono dos Justos. Oi, boa tarde, Nico. Parabéns pelo seu programa. Você é mil. Querei que você mandasse um abraço pra minha mãe, Neuza de Campanário. Alô, dona Neuza. É, meu filho Samuel e o meu marido Renan. Mas, principalmente, pra minha filha, que hoje está fazendo dois mesinhos. Faz aniversário no mesmo dia do Gabigol. Obrigado, Nico, por ser essa pessoa maravilhosa. Beijo pra vocês. Eu gosto de ser essa pessoa maravilhosa. Próxima. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô joia, tô joia. Graças a Deus. Me chamo Dalva. E junto com meu esposo Geraldo, queremos parabenizar meu filho Danilson pelo aniversário dele no dia de hoje. Aí, ó, mais um aniversariante dessa data tão especial pra nós aqui do BG, né? Queremos agradecer a Deus pela vida dele e desejar muitos anos de vida e muita saúde. E dizer o quanto nos orgulhamos e somos felizes por ter ele em nossas vidas. Diz ela, a Dalva. Filho, filho, nós juntamente com seus irmãos te amamos. Deus te abençoe. Um abraço pra você, Nico, e toda a equipe do Balanço Geral. Beijo, Dalva. Beijão para o Danilson, aniversariante.